Música Nasci na cidade, me criei, casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho dela Mas ela disse, adeus, já vou vim embora Música É gaúcha de verdade, de quatro cortais Só usa chapéu grande de bombar X fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou vim embora Música Lembrei como um dia me tirou da cama Calou o meu cordilho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou vim embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Música E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, pegou a minha roupa Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarra e fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou vim embora Vou de namoro com uma moça solterona E bonitona que quer ser minha patroa Os meus parentes já estão me caticando Estou falando que é o rio de coroa Ela é madura, já tem trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vila Nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo de viver falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Se é africano, italiano ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoa Dona de casa quer ser mulher madura Porque contrário o problema se amontoa Não me interessa se ela é coroa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar para ganhar o seu carinho Viver sozinha a gente diz A discurso soa E o gaúcho sem mulher não é nada É que nem peixe que vive fora da lagoa Tô resolvido, vou contrair parente Aquela gente vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa